Tu queres a mesma coisa que eu E só esta roupa toca o céu Pra mim não há ninguém que eu faça assim Sentir tão bem a união da vida Vem, vamos parar a ver Vem, vem, não vou evitar o vento Vem, se tu queres a mesma coisa Vem, vem, sei que tu vais gostar Sei que tu vais gostar Vem, 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 Tchau, tchau.